Eu tirei um dó Da minha viola eu tirei um ré Rezar é muito bom, é muito bom Rezar é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um mi da minha viola Da minha viola eu tirei um mi Mingau é muito bom, é muito bom Mingau é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um fá da minha viola Da minha viola eu tirei um fá Falar é muito bom, é muito bom Falar é muito bom, é muito bom Eu tirei um sol da minha viola, da minha viola eu tirei um sol Sorrir é muito bom, é muito bom Sorrir é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, é bom Eu tirei um lá da minha viola, da minha viola eu tirei um lá Laranja é muito bom, é muito bom Laranja é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um si da minha viola, da minha viola eu tirei um si Silêncio é muito bom, é muito bom Silêncio é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom